Sob a presidência do Conselheiro Bolsonaro Brás, a Segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 244 processos na sessão remota de quarta-feira, 15 de fevereiro. Foram julgados balancetes, aposentadorias, pensões e um processo de fixação de subsídios para agentes públicos. Participaram os conselheiros Humberto Aydar e Fabiço Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Irani de Carvalho Júnior e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.